TUDO BEM Se essa é sua decisão, tenho que respeitar, né? Vai, meu bem Você sabe que eu não volto mais Assinei Foi de vez Que a putaria me adotou Minha chance, eu te dei Você sabe que eu não volto mais Você sabe que não deu valor Agora eu me amarro em viés Tu tá sentando Olha como elas fazem esse movimento Ela é muito brava e o papai já tá sabendo Que hoje ela tá querendo Jaba, 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 jaba A polvonha com grave batendo Jaba, 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 jaba A polvonha com grave batendo Jaba, 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 jaba A polvonha com grave batendo Jaba, 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 jaba A polvonha com grave batendo A polvonha com grave batendo Mãe de dogs no beat é hit Rima, jaba, 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 jaba Tudo bem Se essa é sua decisão Tenho que respeitar, né? Vai, meu bem Você sabe que eu não volto mais Assinei Foi de vez Que a putaria me adotou Minha chance Se eu te dei Você sabe que não deu valor Agora eu me amarro em vez Tu tá sentando Olha como elas fazem esse movimento Ela é muito brava e o papai já tá sabendo Que hoje ela tá querendo Jaba, 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 jaba A polvonha com grave batendo Jaba, 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 jaba A polvonha com grave batendo Jaba, 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 jaba A polvonha com grave batendo Jaba, 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 jaba A polvonha com grave batendo Aia, magic dogs Marcus always can be done Acompanha um gravinho batendo Que beat é esse, cachorro?